Na última quarta-feira, dia 7 de setembro, a viatura do sargento Carneiro, durante o patrulhamento pelo bairro Quinto das Mangueiras, avistou um veículo saindo de um local conhecido do meio policial como posto de tráfico de drogas. Nesse veículo tinham quatro ocupantes, o que gerou uma desconfiança dos militares. Dessa forma, a viatura procedeu à abordagem, conseguiu interceptar esse veículo, e foi constatado durante a abordagem que os cidadãos estavam portando duas armas de fogo. Uma das armas de fogo foi encontrada embaixo do veículo e a outra arma de fogo foi encontrada dentro da bolsa da mulher que estava no veículo. Daí foi procedida a abordagem também nas vestes dessa mulher, por uma policial de sexo feminino, foi encontrado mais nove munições, KL-38. Então, no total, a polícia militar, após conversa com a parlamentação com esses autores, foi constatado que era uma família de ciganos, que não são daqui de Januário, teriam vindo até a cidade aqui para acertar contas com o possível amazio de uma das filhas desses ciganos. Então, eles vieram armados, prontos para estar cometendo um homicídio na cidade. Então, graças ao trabalho dos nossos militares, viatura comandada pelo sargento Carneiro, realizaram um excelente trabalho, conseguiram prender esses quatro autores, recolher duas armas de fogo e, ao todo, 19 munições do KL-38. E o homicídio na cidade? Com certeza. Provavelmente, se não fosse essa ação preventiva e repressiva dos militares, na quarta-feira teria ocorrido o homicídio na cidade. E aí Obrigado.